Olá, cerejinhos e cerejinhas! Tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, muitíssimo prazer. Eu sou a Larissa e sejam todos aqui muito bem-vindos ao canal Bila. No vídeo de hoje, eu estou aqui para mostrar algumas das minhas comprinhas do Brás. Sim, eu estive lá no sábado agora e comprei algumas coisinhas que eu estava em busca e eu resolvi vir aqui compartilhar com vocês. Bom, ela tem uma grande variedade de qualidade, de preços e de tamanhos. Vai depender aí do que você está buscando e do quanto você está podendo pagar. Eu fui em busca de algumas peças específicas, como por exemplo, leg. E aí eu comprei essa daqui, que ela é um tecido muito gostoso. Eu já usei, por isso eu posso dizer que ela é muito, 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 muito confortável. E nessa daqui, eu paguei R$20,00 por ela. Eu comprei ela no camelô, na rua mesmo, eu estava passando e vi ela no manequim. Achei que ela vestia super bem. Gostei do tecido dela e paguei R$20,00. E também tem uma outra que eu comprei, que eu não vou conseguir mostrar aqui, mas que ela é um tecido diferente. Ela é um tecido mais grosso. Eu comprei no lojão do Brás e paguei R$15,50. Também já usei ela, maravilhosa. Gostei bastante. Eu fui em busca de umas luzinhas pretas, manga comprida, pra estar usando por baixo. E aí eu comprei essa daqui. Eu não sei se dá pra ver direitinho, ó. Ela tem um brilho super linda. Eu fiquei apaixonada. Quando veste assim, fica muito lindo assim no corpo, com esses brilhinhos. O tecido dela, gente, eu queria que vocês pudessem sentir. Porque o tecido dela é incrível. Sério, é maravilhoso. Ela não foi tão baratinha. Foi R$45,00. Só que a qualidade dela é, assim, sensacional. E eu achei ela uma graça. Então, pra mim, valeu super a pena. E aí, na mesma loja, eu também comprei essa daqui. Essa branquinha. Que também tem um tecido super gostoso, ó. Ela tem essas pérolas aqui na manga. E esse detalhe aqui na manguinha também, dos dois lados. E aqui ela só tem esse coraçãozinho. E eu achei ela uma graça. E eu achei ela super gostosinha também. E eu paguei R$45,00 também. Um conselho que eu vou dar pra vocês. Levem dinheiro em espécie. Porque eu estava só com o cartão. E aí, por exemplo, quando eu comprei essas duas blusinhas. Cada uma era R$45,00. E eu tive que pagar R$5,00 a mais de taxa de cartão de crédito. Também comprei esse vestido aqui, ó. Que é um vestido longo. É um vestido longo que eu amo, né. E ele tem a alça aqui, ó. Uma alça regulável. E ele era R$20,00. Apenas R$20,00. Eu paguei R$25,00 nele. Porque eu não estava com dinheiro em espécie. Então eu tive que pagar uma taxa de R$5,00. Por isso eu digo pra vocês. Levem cartão, mas também levem dinheiro em mãos. Porque às vezes a gente não quer levar o dinheiro. Pra, sei lá, caso alguma coisa aconteça. A gente quer andar com cartão. Então leva um dinheirinho pra você estar comprando. Tanto na rua, assim, né. Quanto nas lojas pra você não estar pagando a taxa. Tem lugar que não cobra a taxa mais. Então, tipo, vale a pena você pagar no cartão. Mas tem lugar que às vezes você acaba, ó. Perdi R$5,00 aqui, R$5,00 ali. Já foram R$10,00 que eu perdi. E R$10,00 lá eu já conseguiria comprar uma camiseta, por exemplo. Que eu vi, sabe essas camisetas da moda? Escrito plena, ranço. Várias outras fases aí que tá na moda. Gente, é só R$10,00. Eu vi lá, sabe? O pessoal coloca uma lona no chão. E fica vendendo várias peças. Eu já comprei peças assim. E é de qualidade. Pode confiar, pode comprar. E essas blusinhas da moda estavam só R$10,00. Só que como eu não tava com dinheiro em espécie, eles não aceitam cartão, né. E aí eu já perdi R$10,00 aqui que eu poderia ter comprado uma camisetinha, né. Então eu sempre andei com os troquinhos na bolsa. Outra coisa que eu comprei foi essa calça aqui, ó. Nela eu paguei R$25,00, tá? Eu quis comprar a dela, assim, pra eu estar indo pra academia, pra usar em casa. Enfim, ela é super gostosinha também. Paguei R$25,00. E eu comprei ela, tipo, num camelô, só que num camelô daqueles maiores, que faz um carrinho, assim, que tem um monte de coisas. Que tinham peças muito lindas também. E que acertavam cartão, né. Porque eu tava procurando só lugares que aceitavam cartão. E no dinheiro você consegue sempre preços melhores. Comprei essa blusinha aqui também, que como eu falei pra vocês, eu fui em busca de peças mais específicas. E eram, no caso, as legs e essas blusinhas, assim, pretas, que eu pudesse estar usando por baixo de duas blusas que eu comprei, que eram abertas. Então eu comprei essa daqui também, que ela é super fresquinha. Uma graça, ela tem uns detalhezinhos de botões que dá pra eu deixar na manga 3 quartos, e enfim. Nessa daqui eu paguei R$35,00. Comprei numa lojinha lá, que eu não marquei o nome. Eu comprei também esse sutiã aqui, por R$10,00, tá? Olha, eu achei uma graça a corzinha dele. E eu comprei mais pela alça, que é dessas alças assim, sabe? E na mesma loja eu comprei também essas meias aqui da Lupo. E aí essas não foram, tipo, baratinhas, porque são da Lupo, enfim. Foi R$22,00 cada pacotinho. Não, mentira. Um foi R$24,00, o outro foi R$22,00. Cada um com três pares. Mas lá também tem várias meias na rua, nos camelôs, enfim. Que você compra, chega a comprar quatro meias por R$10,00. Tem aí pra todos os preços. Só que, porém, elas não duram tanto. Elas gastam mais rápido, enfim. Eu acabei não mostrando. Eu já comprei, acabei não mostrando. E por isso estou optando pelas meias da Lupo e tal. Pra quem tá se perguntando, o que que essa mochila tá fazendo aqui atrás? Eu deixei ela aqui pra eu não esquecer de mostrá-la, gente. Essa mochila eu também comprei lá. Eu comprei ela lá na Balti Air, né? Que é uma rua. E eu comprei numa loja de rua também. E eu paguei R$35,00 dessa mochila, né? Eu tava procurando ela por aqui. E ela sempre tava nos preços de, tipo, R$120,00, R$130,00. Na internet ela tava por esse preço também. Já cheguei a achar por R$150,00, R$170,00. E aí eu fui lá no Shopping Balti Air e vi várias, várias. Uma mais linda do que a outra. Por, no máximo, R$70,00. Os preços eram R$60,00, R$50,00. E aí eu acabei optando por essa aqui por R$35,00. E essa eu não comprei dessa vez. Eu comprei ela numa outra vez que eu fui há três meses atrás. Então, tipo, olha só, ela tá inteirinha, linda. Eu uso ela todos os dias pra ir trabalhar. Então, super vale a pena comprar bolsas lá na Balti Air. É uma rua que você, tipo, você tá lá no Brás. Você vai andando. Eu não sabia nem onde era. Eu fui me informando com os policiais que ficam pelas ruas. E aí eu ia perguntando. Eles iam guiando até que eu chegasse lá nessa rua. E aproveitando, né? Que eu falei dessa outra vez que eu fui lá há três meses atrás. Eu vou mostrar pra vocês uma blusinha que eu comprei lá. Que eu ainda nem usei. Que foi essa blusinha aqui, ó. Que eu achei a manga dela uma graça. Eu amei. E nessa daqui eu paguei R$30,00 lá também. E eu tô mostrando porque eu voltei na mesma loja e encontrei o mesmo modelo. Tinham outros modelos parecidos com esse. Que ainda estavam por lá. E ainda nessa mesma loja eu comprei esse vestidinho aqui, ó. Que é um vestidinho branco. Eu paguei R$35,00, se eu não me engano, nele. Eu também ainda não usei. Eu comprei. Sabe quando você compra uma roupa que você fala assim... Não sei o que eu comprei. Achei barato. Achei uma graça. E comprei. Não sei nem quanto, onde vou usar. Mas comprei. Nem que seja lá por um novo. Lá no fim do ano. Já tá aqui, ó. Aí eu comprei. Tem vários outros modelinhos de vestidinhos assim lá. Por esse mesmo valor. Só que eu também não gravei o nome da loja. Mas eu acabei gastando um pouco mais. Porque eu comprei também uma bota. Que é uma bota da Dakota. Que eu tava atrás dela. Eu tava buscando essa bota já fazia alguns meses. Porém eu não encontrava o modelo dela aqui em Guarulhos. Na minha cidade. Nem no shopping. Nem no centro da cidade. Em lugar nenhum. E eu tinha a Missuela em Serra Negra. No interior de São Paulo. Só que não tinha a minha numeração. E eu tava louca, louca, louca por ela. E aí. Por acaso. Entrei numa loja de sapatos. Que tem por lá. E aí eu acabei encontrando. E eu fiquei muito feliz. E ainda. Ela tava mais barata. Inclusive. Porque lá no interior de São Paulo. Ela tava por 180 reais. E aqui eu paguei 150 reais. Então pra vocês verem, né gente. Até nos sapatos. Que tipo. Se for ver. Ah, Dakota. Vai ser o mesmo preço em qualquer loja. Não. Até nos sapatos. Eu acabei economizando. E lá tem algumas variedades diferentes. De sapatos. Alguns. Sabe. Não são todos. E variedade de preços também. Então o sapato lá também compensa tá comprando. Chinela Havaiana. Porque lá tem uma loja só da Havaiana. E vende os chinelos mais baratos. Enfim. Eu amo o Braz. Sempre tô por lá. Só que eu ainda não tinha compartilhado isso aqui com vocês. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor. Dá like aqui nesse vídeo. Pra me ajudar. Da próxima vez. Eu vou me esforçar pra filmar lá. Direitinho. Como que é. Pra mostrar aqui pra vocês. Pra compartilhar. E mostro também as minhas comprinhas aí da próxima vez também. Espero que vocês estejam aqui comigo. Se inscreve aqui no canal por gentileza. Um grande beijo. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.